Você sabia que vacas não descem escadas? Ou porque as baratas morrem sempre de cabeça para cima? E que pessoas podem nascer sem unhas? Vem comigo nessa explosão de informação! Qual foi o primeiro reality show da história da televisão? Já pensou se o Big Brother fosse exibido na televisão em preto e branco? Isso quase aconteceu! Em 1973, uma rede televisiva norte-americana transmitia o primeiro reality show da história, chamado An American Family. O público acompanhou o dia a dia de um casal da Califórnia e seus cinco filhos em 12 episódios. Ao contrário dos programas atuais, o pai do Big Brother não distribuiu prêmios milionários para os participantes, mas exibiu momentos que ficaram marcados na história da televisão. Em um dos episódios mais lembrados, a matriarca da família pede divórcio ao marido, tudo isso acompanhado por milhares de telespectadores. O pioneirismo do programa causou impacto no público e na crítica e inspirou produções semelhantes em outros países. Mas nada se compara ao sucesso da fórmula do Big Brother, desenvolvido pela holandesa And Moll e hoje exibido em 17 países. Por que as baratas morrem de barriga para cima? Você já percebeu que as baratas morrem sempre de barriga para cima? Embora não seja exatamente sempre, é frequente que elas estejam nessa posição na hora da morte. Quando a barata cai de algum lugar ou perde força e controle o motor das pernas, o corpo pende para o lado mais pesado, que no caso de muitos insetos, é o dorso. Quando elas entram em contato com inseticidas, por exemplo, o envenenamento provoca espasmos que fazem a barata tombar e espernear até morrer, sem força nem coordenação para virar as pernas para baixo. Isso acontece porque, assim como a maioria dos insetos, as baratas não têm músculos nas patas e sua respiração é involuntária. Ao jogarmos veneno ou outros gases como desodorante, todos os músculos da barata se contraem. Isso faz com que as patas se transformem em espécie de molas, que as empurram e as tombam de costas. Logo, esse fenômeno tão corriqueiro é basicamente fruto da ação gravitacional sobre a parte mais pesada do corpo da barata e também da perda de controle motor. Como fazer um sabre de luz de verdade? O youtuber conhecido como Hacksmith conseguiu realizar aquele que seria o sonho de milhões de fãs da saga Star Wars. Ele criou o primeiro sabre de luz real, a icônica arma dos guerreiros Jedi, que pode ultrapassar os 2 mil graus Celsius de temperatura, o suficiente para cortar até mesmo placas grossas de metal. No caso da invenção do youtuber, ele utilizou uma substância plasmática e sua própria inteligência para operar esse maquinário tão complexo. Segundo Hacksmith, ele precisou de eletroímãs de alta capacidade para produzir luz. Mais além por um processo conhecido como fluxo laminar, ele conseguiu controlar o plasma para que ele tomasse a forma dos sabres. É importante ressaltar que Hacksmith é formado em Engenharia de Sistemas Mecânicos. Por isso, é um profissional graduado e capacitado para manusear toda essa tecnologia. Vacas não descem escadas Existe uma crença popular de que as vacas podem subir escadas, mas seria impossível fazê-las descer. Embora à primeira vista pareça uma ideia ridícula, a incapacidade das vacas de descer escadas faz bastante sentido. A explicação é simples. A inclinação e a estrutura das escadas não são encontradas na natureza e são feitas sob medida para as proporções das pernas humanas. A inclinação média de uma escada é de 35 graus, então, nós humanos, podemos descer sem pensar duas vezes. Já as vacas têm uma distribuição de peso e uma estrutura óssea muito diferente da nossa, por isso é difícil para elas se moverem da mesma maneira. Quando você pensa sobre isso, na verdade, qualquer animal tão grande quanto uma vaca teria dificuldade em descer ladeira abaixo em uma inclinação de 35 graus. Por isso, talvez não sejam somente elas que não consigam descer escadas, mas outros bichos de porte parecido também. Pessoas podem nascer sem unhas? Quando uma pessoa não tem uma ou mais unhas, a condição é tecnicamente chamada de anuníquia. A falta de unha pode ocorrer por vários motivos, de um simples trauma ou infecção até causas genéticas raras. É mais difícil, mas existem casos de anuníquia, em que todas as unhas estão ausentes. Um bebê com uma anomalia desse tipo pode carregar um gene defeituoso que geralmente está envolvido no desenvolvimento das unhas. Mas existem várias doenças que podem incluir a falta de unhas como um sistema. Um exemplo é a unicodistrofia, uma alteração patológica que afeta o desenvolvimento das unhas. De qualquer forma, a anuníquia é uma doença congênita. Não há tratamento. Como a pessoa nasce sem a matriz para a formação das unhas, é impossível fazer com que elas cresçam. Cor da roupa pode atrair mais picadas de mosquitos. Parece mentira, mas dependendo da cor da sua roupa, você poderá levar mais picadas de mosquitos. Uma pesquisa realizada por uma universidade dos Estados Unidos provou que os insetos têm seus alvos preferidos. Os cheiros, principalmente o odor específico produzido pelo gás carbônico de nossa respiração, também chamam a atenção dos insetos. Mas é a cor da roupa o elemento decisivo para você ser picado. Isso porque, independente da pigmentação, a pele humana emite um forte sinal vermelho-alaranjado para os olhos deles. Sendo assim, determinadas cores de roupas potencializam esses estímulos visuais aos pernilongos. Portanto, se você não quer ser picado, evite as cores vermelho, preto e ciano. Por outro lado, as cores verde, roxo, azul e branco estão liberadas, pois são as que menos chamam a atenção. Qual o tamanho do maior gato do mundo? O maior gato do mundo é tão grande que algumas pessoas já pensaram que fosse um cachorro. O nome dele é Kefir e ele vive com sua tutora, Yulia Minima, em uma pequena cidade da Rússia. Yulia comprou Kefir cerca de dois anos atrás como um gatinho da raça Menikun. Agora ela diz que a maioria das pessoas pensa que Kefir é um cão. O gato que tem um ano e nove meses pesa impressionantes 12 quilos. E engana-se quem pensa que ele parou de crescer. Geralmente, a raça Menikun continua crescendo até os três anos de idade. Yulia revela que o único inconveniente é a enorme quantidade de pelo que o gato deixa pela casa. E o fato do bichano ter se acostumado a pular em cima dela à noite, enquanto ela dorme. Apesar disso, Kefir não dá nenhum trabalho, não grita e não estraga os móveis. Qual a pimenta mais ardida do mundo? Carolina Reaper. É este o nome da pimenta mais ardida do mundo. Desde 2013, ela ocupa o posto no livro de recordes Guinness Book. A pimenta tem origem norte-americana e foi criada pelo cultivador Ed Curry na Carolina do Sul. Sua espécie é a Capicicum chinense, resultado do cruzamento entre as pimentas Rabaneiro e Nagabuchi Jolokia. E não para por aí! A pimenta mais ardida do mundo tem variedades e subtipos. A vermelha é a mais comum, mas há também a amarela, chamada de pêssego, e a chocolate. A ardência da pimenta Carolina atingiu impressionantes 1 milhão e meio de pontos na escala Scovel, que é a medida usada para especificar o nível de ardência das pimentas. Dizem que no início ela é bastante saborosa, de gosto doce e cítrico, para quem tem coragem de prová-la. O calor intenso acomete a pessoa cerca de 20 minutos depois e é crescente, chegando à sensação de morte, sendo apelidada até de pimenta ceifeira. E aí, vai encarar? A maionese é um acidente Um dos molhos mais consumidos do mundo, a maionese é simplesmente fruto de um acidente. Reza a lenda que no ano de 1756, enquanto o duque de Richelieu guerreava contra os ingleses na região espanhola de Porto Maon, seu chefe de cozinha criava um banquete especial. O preparo incluía a receita de um molho à base de creme de leite e ovos. No entanto, não havia leite no momento e para substituí-lo, o chefe usou o óleo. Por que coentro tem gosto de sabão para algumas pessoas? Dizem que quando o assunto é coentro, aquela erva aromática muito utilizada na cozinha, ou você ama, ou você odeia. Se você está no grupo de pessoas que não suporta o sabor desse tempero, saiba que talvez haja, sim, algo de diferente com você. Para essas pessoas, o coentro tem sabor de sabão. Por que isso acontece? A primeira coisa que você deve saber é que não tem nada a ver com frescura. O gosto de sabão que muitos indivíduos sentem na boca quando comem coentro está ligado a um fator genético. Várias pesquisas já foram realizadas sobre esse tema, na tentativa de entender a relação entre os genes e o sabor percebido na ingestão da erva. Um desses estudos sugere que as pessoas que afirmaram sentir sabor de sabão possuíam um grupo de gene receptor em comum, o 0R6A2. Esses genes são responsáveis por captar o cheiro de produtos químicos classificados como adeídos. A questão é que esses componentes são químicos naturais que existem em várias plantas, entre as quais o coentro. E sim, os aldeídos também são usados no processo de fabricação do sabão. A boa notícia é que também há evidências sugerindo que pessoas que odeiam coentro podem superar o problema quando expostas continuamente a ele. Portanto, a solução talvez seja comer a planta até que ela se torne gostosa ou abandoná-la de uma vez por todas. Gostou do vídeo? Deixe seu like e sua inscrição. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Canal Top 10. Até mais, pessoal!